relatadas no boletim de ocorrência, a motivação do crime seria uma discussão entre o casal por ciúmes. A faca utilizada no crime foi apreendida pela polícia militar ainda no local. Agora o caso fica por conta da Polícia Judiciária Civil. Com imagens de Carlos Augusto, apoio técnico Valdemir Coronel, Osana Menezes para o SBT Comunidade.